Quinta-feira é dia de sessão ordinária na Câmara Municipal de Guarapari Veja quais foram os principais assuntos em discussão pelos parlamentares Durante a sessão, os vereadores votaram e aprovaram o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura pedindo autorização de abertura de um crédito adicional no valor de 8 milhões de reais para o Finiza para ser realizado o georreferenciamento da cidade Além disso, a Prefeitura também enviou outro projeto de lei com pedido de crédito adicional para a área da saúde no valor de 203 mil reais para compra de exames que não são realizados pelo município A gente sabe que o cidadão chega na secretaria, precisa fazer os exames, o município não tem Então esse valor de 203 mil é para custear esses exames No expediente dos vereadores, a parlamentar Rosana Pinheiro apresentou projeto de lei para que os profissionais de moto entrega do município tenham identificação das empresas que trabalham Isso vai inibir mais, vai coagir mais aquele miliante que se aproveita dessa situação para poder estar assaltando o cidadão Já o vereador Rodrigo Borges, através de projeto de lei, quer permitir que profissionais de vigilância possuam porte de armas no município Acho importante que os vigilantes, eles ficam realmente expostos ao perigo Então com as devidas precauções necessárias e que a lei prevê, eles poderem ter o porte de armas Além disso, o vereador também apresentou requerimento solicitando a construção de um restaurante popular para a população que sofre com insegurança alimentar na cidade O restaurante popular é para todas as pessoas que estão em situação crítica Então assim, tem o de situação de rua? Tem Mas tem outros também que podem estar passando dificuldade e aí vão lá no restaurante popular e com preço acessível vão ter essa alimentação para se subsistir O parlamentar Max Júnior também apresentou requerimento com pedido de informação à UPA de Guarapari De acordo com ele, oito funcionários foram desligados da unidade com a justificativa de que eles não tinham experiência para atuar na área Alguns que foram desligados, alguns profissionais técnicos de enfermagem me procuraram para poder saber se isso foi discricionário, se tinha algum motivo Então fiz esse requerimento, mandei para a diretoria da UPA, para a Lívia, para que ela pudesse responder de forma oficial E durante a sessão, os vereadores também prestaram homenagens em comemoração ao Dia dos Pais, veja como foi Na sessão Solene, foram homenageados 15 homens que representaram todos os pais do município Uma data importante e que merece ser comemorada Entre os homenageados está o seu Cassiano, de 100 anos, pai de 12 filhos Feliz, eu quero agradecer muito a esses vereadores, todos Não é qualquer um que chega a 100 anos de idade trabalhando como aquele homem trabalhou E ainda gosta de saúde, como vocês estão vendo aí Então, achei muito importante essa homenagem ao seu Cassiano No auge do seu século de vida, seu Cassiano conta que ainda vive muito bem e que tem até namoradas, e não são poucas não Vou botar cinco, só cinco Aproveitando a semana do Dia dos Pais, os vereadores também foram homenageados pelos filhos Fiquei muito feliz em receber a homenagem da minha filha Isabela e Maria Vitória E ter a minha netinha também hoje na foto, fiquei muito feliz, obrigado minhas filhas E também mandar um abraço para o meu pai, Leonardo A gente fica muito feliz de poder colocar uma criança no mundo Ela cresce aos 23 anos, ela vem te homenagear e isso por um pai não tem preço, não tem valor Não tem valor Não tem valor Obrigado.